A TAP da Praça com, imagina, Neno, Alexandre e o aniversariante André Sarbibe. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Tens as honras de abertura, André, até porque regressas aqui à Praça da Alegria. Não te vou perguntar quantos anos fazes... Posso dizer, não tenho problema nenhum, 59. 59. Mas sinto-me com 30. Sim? Completamente. Então é só metade, imagina. André, gostas de fado? Gosto, quando é bem cantado, gosto. Sim, é preciso. Quando é bem cantado, é tocado. Há alguma vez acompanhaste um fadista? Já, fadista mesmo a 100% não, mas já acompanhei fados. Já? Já, 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 ao piano, claro. Sim. Olha, um deles o Paulo de Carvalho, não é? Já acompanhaste, claro, durante vários anos. Durante vários anos. Durante vários anos. O fado é uma expressão muito particular, é mesmo só nossa, por muito que outros tentem cantá-lo. Não, acho que sim. Não, não é ninguém que consegue. É ninguém que consegue cantar o fado como os portugueses. Assim como também ninguém consegue tocar o samba como os brasileiros. E nós tentamos, e eu sou um deles, mas toco muita música brasileira, mas aquele caroço, como a gente lhe diz, que eles dão, não é, Neno? Tu também sabes como é que isso é, não é? Também cantas, e cantas bem ainda por cima. É, acho que... Sabe os rios? O que é que tu faz? Maravilha, porque já ouvi, já ouvi, já ouvi, e canta bem. Canta muito bem. Aliás, eu acho que ele teve, foi a profissão errada. Também entendo, também entendo. Mas acho que é uma canção muito, muito portuguesa, não é? Quer dizer, totalmente. Estamos felizes por estares aqui connosco ainda para mais... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito parabéns, André. Uma salva de palmas para o André. Alexandre, bonita, como sempre. Sim. Não sei porque eu hoje tenho que elogiar o azul do vestido de Alexandre. Ah, eu faço... É homenagem ao clube do Porto, não é? Ao clube do Porto. Sim, sim. Não foi para meditar, mas olha... Calhou bem, calhou bem, calhou. Calhou bem. As coisas que nós, de vez em quando, fazemos... Alexandre, a fasquia está alta? Eu penso que sim, existe. Hoje vai ser complicado. Acho que a escolha vai ser difícil. E temos quatro mulheres. Aliás, eu devo dizer-te uma coisa, não é para eu ser mulher. Eu adoro ouvir mulheres cantar o fado. Gosto muito mais. Claro que eu sei que temos homens a cantar muito excelentes. Excelentes. Mas eu penso que o fado na voz das mulheres... Para mim eu sempre gostei muito mais. Eu não cantava fado e ainda nem sequer gostava muito fado. Mas ouvir o fado nas vossas femininas eu sempre gostei muito mais. E hoje vamos ser aqui uma escolha difícil. Temos quatro. Quatro senhoras. E acho que todas elas cantam muitíssimo bem. Mas só podem passar duas vezes. Só podem passar duas vezes. Vamos tentar ser justos. Muito bem. O Nero, tens uma lista de beijinhos? Tenha certeza. Às vezes tem recados para mandar. Antes de mais, dar os parabéns ao André Sarvivo. E hoje também, por acaso, qual é a câmera que está a filmar? O Sporting de Braga fez pela vida e conseguiu. A palavra inveja é uma palavra que não existe no meu dicionário e na minha casa. E tenho que dar os parabéns ao Sporting de Braga. E ao Futebol do Porto. Assim como também dou ao Porto. Assim como também dou ao Vitória de Guimarães, porque está numa final da Taça de Portugal. Muito bom. Parabéns. Fica-te bem, fica-te bem. Mas há mais, não é? Olha, é dizer também que eu vou estar amanhã em Vila Nova Famalicão, em calendário numa festa da Nossa Senhora dos Remédios. Mas vais na procissão ou vais cantar? Não, você vai cantar? Não, e também sou capaz da procissão. Eu sou um cantor. Eu tenho muita disponibilidade para estar com eles, senão estaria para a frente também estar à vontade com eles. Claro que sim, claro que sim. Sou o que me estou a meter contigo. Eu sei disso, meu caro. Não, não, continua, já está, já está. Com ele é difícil. Porquê? Não, já chega, já chega. E agora vamos ouvir as cantoras. E é um abraço especial dos vistoristas ali assim, fantásticos. O António Morel, sim senhora. Sim senhora. O António Cardoso. Vamos começar pela primeira senhora. A Conceição Brito. Que hoje reparei que está com um sorriso ainda mais rasgado. Porquê? Porque vem do Braga. Olá. Bom dia. Bom dia. Oh Conceição, assistiu ao jogo? Assisti em casa, para a tua visão. É verdade. Foi um espetáculo. Festejou muito? Em casa porque eu não tive assim muita vontade de sair. Mas em casa? Era muita confusão. Na rua. Não poderia gritar muito em casa senão tu ficava sem voz para hoje, não é verdade? Quero cumprimentar alguém. Além do suporte de Braga, os beijinhos vão para cá. Claro, os beijinhos. Olha, eles vão para o meu filho, que ele da outra vez ficou muito zangado comigo. E foram os nervos. Foram os nervos, rapazes. Para o marido, claro. E para o resto da família, para os meus amigos todos, as pessoas que me apoiaram até aqui e que me continuam a apoiar. Assim como os nossos guitarristas. Manoel dos Santos. Muito bom dia. Ui, ficamos presas aqui. Ficamos presas uma à outra. E então eu, Cardoso. Preparada então para cantar. Sim. Queremos ouvi-lhe então convosco a Conceição Brito. Aplausos Foi por vontade Por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os eixos são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão? Estranha forma de vida Se não sabes aonde vais Para, deixa de bater Eu não te acompanho mais Obrigada Conceição Já está Pode respirar de alívio Mas pode ouvir ainda o nosso Jure, certo? Começamos pelo Neno Eu gostei Eu gosto de ouvir a Conceição Brito a cantar Ela não tem medo Ela canta de uma forma natural Ela canta de uma forma natural Olá, a menina Olga Olá, a menina Olga Olá, a menina Já me desequilibrei Nida Sónia Olha que está tão bonita Estou, ai que boa É, por ser uma semifinal, é? Foi por esse motivo que se arranjou mais. Não, não, foi isso que eu disse. Hoje está mais cintilante. Ah, estou. É o que é? Ah, eu tenho estado muito cheio de speedy hoje. Cheio de speedy? Hum, e que elas te digam? Pronto, isso é bom ou mau para cantar o fado? Vamos ver, agora que vamos ver a seguir. Se foi bom, se foi mal. Muito bem, só para descontrair um bocadinho. Quero mandar beijinhos para alguém. Era isso, como ainda nunca mandei, nas outras vezes as pessoas dizem, Nem se lembra de nós, estou capaz de me ir embora hoje, então vou aproveitar. Portanto, em primeiro lugar, para os anónimos, que me têm, enfim, felicitado e dado muito apoio. Depois para os meus vizinhos. A seguir, para fadistas amigos e conhecidos. E depois um abração do tamanho do mundo para a minha família, que estende esse abraço até à Polónia. E depois a seguir, para a minha querida mãe, que eu perdi quando tinha nove anos. Este fado é para ela. Muito bem. Vamos ouvi-la. Olga Rosa, de Sousa. Lavava-me o rio, lavava-me o frio, Quando ia ao rio, lavava-me o frio, lavava-me. Passava fome, passava-me, passava-me. Chorava, também chorava-me. Ao ver a minha mãe chorar Já não temos fome mais Mas já não temos também O desejo de a não ter Já não sabemos sonhar Já andamos a enganar O desejo de morrer O desejo de morrer E é fantástica a forma como ela canta Expressiva Toda ela é emoção Toda ela é alma Toda ela é entrega É uma expressão corporal mesmo E isto realmente no fado é importantíssimo Para além da voz Ela até canta bem Tem ali um vibratozinho Que se puder controlar Ficava bonito Aquele vibratozinho Perceba o que é que eu estou a dizer Mas o resto está fantástica Porque realmente é uma expressão incrível Eu estava aqui Neste caso até tive pena De não ouvir mais um bocadinho do fado Porque eu estava realmente a entusiasmar-me Eu estava muito a cantar todo Aliás você diz aqui Diz aqui que liga muito às letras E eu acho que isso é importante E aliás a sua forma de entrega Tem mesmo que ligar Porque não estou a vê-la cantar Uma letrinha qualquer Estou a vê-la cantar grandes poetas Grandes poemas E gostei muito Muito obrigada Obrigada a sua empatia Agora sim para sentar E trocar de lugar Com a Ana Margarida Valadas Olá Ana Margarida Bom dia A Ana Margarida é a professora E portanto tem muitos alunos Hoje mais uma vez A assisti-la Mas também a família Não é? Sim A família Os amigos O namorado Beijinhos são para eles todos Hoje sente que tem mais responsabilidade Por ser uma segunda Por ser uma semifinal Ou é a mesma responsabilidade? Penso que é a mesma responsabilidade Porque teres que chegar aqui Já foi bom E então cada vez que canto Acho que temos que cantar com alma E com responsabilidade Por quem nos ouve Por quem nos acompanha E então vou tentar dar o meu melhor Ah vai com certeza conseguir Ana Margarida Valadas De rastos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei Perdida E agora já não és Na vida Senhor Mas foste o grande amor Na minha vida Agora já não és Na vida A meu senhor Mas foste o grande amor Da minha vida André André Este é um fado belíssimo De Frederico Valério Sim Eu gostei Gostei de como cantou Mas há uma coisa aí Que eu tenho que confessar Que eu não gosto muito Em cantores Seja em fado Seja em música Isso popular É o vibrato Acho que Tanto a Olga Como a Ana Margarida Acho que deveriam controlar Um bocadinho O vibrato Do fado Acho que fica Quer dizer Não fica mal Mas sempre É acho que Pelo menos não é o teu gosto Não é o meu gosto Pois Exato Mas o que é que seria Se não fossem a falar Claro Mas gostei Pelo menos Que cantaram Acho que ouvi até agora Todas muito afinadas Aliás Há uma história Que se tu me der licença Que conto em segundos Eu dou Faz anos hoje Exato Se fosse o Neno Não me sou Exato Há uma história Com muita piada Que ali Aqueles amigos O Manoel dos Santos E o António Devem conhecer O Martinho da Assunção O grande viola Sim E ele tem uma história De uma vez Num fado vadio Numa noite Em que vêm as pessoas Para cantar E este é aquele fado Sim E foram uma Uma fulana Feita com ele Oh maestro Eu posso cantar este fado E tal E ele Em que tom E vira-se ela Ai não sei Então cante lá E um bocadinho E a mulher começou a cantar E ele À procura do tom Na guitarra E ela sempre E ele E ela Chegou ao fim Da escala E viram-se para ela Olha Esse tom Não está aqui Mas não é o caso Hoje não foi o caso Acho que Vocês estão a fim A fim de dizer O homem não conseguia encontrar O homem não conseguia encontrar O que tem da mulher Não era para colocar a walk mesmo André muito obrigado André muito obrigado Obrigado também Pode tocar Acredito Duas representações Que hoje estão também aqui Na Praça da Alegria Os cumprimentos normais Para Elvas Não é? Exatamente Para Elvas E não só Queria deixar cumprimentos Para Elvas Para os Estados Unidos Da América também Que é logo ali ao lado Elvas É logo ali ao lado Onde está a minha madrinha E as minhas primas E deixar também Para o norte do país E para Lisboa também Porque tem sido muito o apoio E tenho que agradecer Porque têm estado lá Sempre que é preciso Sim senhor Então vamos ouvir A derradeira participante A Sónia Cordeiro Estamos numa semifinal Onde vamos apurar Duas finalistas Sónia Não me digas Tenho medo O amor é ousadia Não me digas Tenho medo O amor é ousadia Da noite do teu segredo Faça a aurora do meu dia Da noite do teu segredo Faça a aurora do meu dia Saudades Tenho-as aos montes Não de ti Mas de outra vida Saudades Tenho-as aos montes Não de ti Mas de outra vida Meus olhos São duas fontes Chorando a paz prometida Meus olhos São duas fontes Jorando a paz Jorando a paz Estremetida Vejo-me só Estremeço Sem passado Não se vive Vejo-me só Estremeço Sem passado Não se vive Só me restam As saudades Do passado Que não tive Só me restam As saudades Do passado Onde que não tive Bala na música Ela deixa-se lá na música E deixa-se contagiada Tem caroço Tem caroço Tem caroço E ela traz-nos aqui um pouco Da juvialidade que ela tem E ela mostra que a energia Que ela tem Neste fado E eu acho que isso é fantástico Gostaste portanto? Muito Então vamos agora Vai ficar na outra ponta Preparem a pontuação Ou alguém segundo Caríssimo júri Exclusão de ir para que estão novos Agora podem ficar Isso Mais próximas Ora Conceição Brito Tem um passinho em frente Se faz favor E então Pantuação para a Conceição Menino Jorge Eu antes de dar a pontuação Quero mandar um beijinho aqui à Raquel Está na Alemanha Sim Ela não está aqui connosco hoje Está na Alemanha Está sempre connosco Está fisicamente distante Claro Raquel está mais E a mandar um beijinho Em nome de nós Mas também do público E de vocês também Claro Depois Nós temos aqui em Portugal Amália Amália Que é uma referência Espanha tem Júlio Iglesias Que vai estar aqui no dia 28 Do Pavilhão Atlântico Não se esqueçam Às 10 horas Tu vais cantar com ele é desta? Não Não quero estragar o espetáculo É o último cantor romântico Não Tu não me queres é estragar a carreira a ele Não Deve ser dos outros Os espetáculos que ele vai dar também E se tiver É o mesmo que importava Mas eu já falei da Conceição E vais pontuar Oito pontos Oito pontos Minha querida Alexandra Sete pontos André Eu também gostei muito de ouvir a Conceição E muito afinada E não fez vibrados Gostei Então vá Oito pontos 23 de setembro Muito obrigado Pode recuar A Olga Sousa É a menina Olga agora Olha Olha A Olga A Olga tem classe É uma mulher bonita Ela consegue realmente a expressividade Que você põe-me Não Olga Desculpa lá que lhe diga isso Isto tem que ser dito O Olga não se importa de elogios A Olga não se importa de elogios Não, não E é por isso que eu estou aqui E você tem expressividade Canta bem Eu adorei A sério Continue a cantar Eu dou oito pontos também Oito pontos É isso André Eu antes Eu normalmente nesta altura Não costumo falar Mas agora não resisto Eu acho que o Nenro Via ir para a política Também acho Oito pontos E eu votava nele André Olha Ele não precisa Mas eu posso ser assessora de imprensa Eu também gostei muito de ouvir a Olga Principalmente Pela expressão Que teve a cantar Realmente Fora do normal E por causa disso Vou-lhe dar os outros Pois Muito obrigado Podemos falar Naquilo da Olga Se faz o seu Agora a Ana Margarida Valadas Nenro Jorge A Ana nós conhecemos Mas antes Deixa-me só responder aqui As questões que me puseram também Acerca da política Não, não É sério Eu perigo para a política Só se eu só não for Porque sozinho não vou Porque eu não quero Esses créditos que há aqui na política Que as pessoas Põem a ter esses créditos não Então tira o cavalinho da chuva Porque não é a minha praia Estamos de fora Então olha Política Põem-me de fora também Estou fora Nove pontos para a Ana Então já a conhecia Já falei dela Ela canta com alma Com energia A mesma coisa da Sónia É a Ana também Eu adoro a Ana Uma de cada vez Ana Margarida Valadas Nove pontos Nove pontos Ai espera Ai meu Deus Ai meu Deus E com Nenho Baralha-me Nenho Baralha-me Tudo viu o caso Eu pelas razões que equivoquei há bocado Também vou só Dar-se a Sónia Sim sim Muito obrigado Muito obrigado Para a Ana Sónia Cordeiro para terminar Eu já falei da Sónia São nove pontos também Nove pontos Recordo Mesmo antes de Sabemos qual é a votação Da Alexandra Que a Alexandra Está no meio Dos dois jurados Mas em caso de empate Será a Alexandra A decidir quem É que passará Espero que não seja preciso Alexandra Quantos pontos para a Sónia Eu gosto muito de ouvir a Sónia Da outra vez Foi eu que falei da Sónia Não tenho mais nada a dizer Da outra vez disse Mas há uma coisa Que realmente é interessante A Sónia não é fadista Não nasceu fadista Digamos assim Nasceu e cantava Em grupos musicais Era vocalista de conjunto Isso é a prova Para que ser fadista É preciso é tirar alma E saber cantar como ela Porque há quem diga Ah, mas não é fadista Neste caso temos aqui Uma fadista Parabéns Eu percebo que estou a ouvir Nove pontos também Eu também acho Que a Sónia tem uma grande alma A cantar Vai ter um percurso De certeza com muito De bom futuro Então quantos pontos dás? Dez pontos Dez Boa Vinte e oito Não há empate Para a atribuição Das duas finalistas Deste nosso passatempo A Fábio na Praça Porque a Sónia Cordeiro Ficou em primeiro lugar Com vinte e oito A Sónia Cordeiro Em seguida Com a vinte e quatro A Ana Cláudia A Constituição A Ana Línea A Palavras Com a vinte e três pontos Vamos lá A Tareco Aéla De julho para aproximar-se E o Manuel de Santos E o António Cardoso Também Agradeço os aplausos Não, esquece de despedir Não, estamos fora Estou contigo Parabéns a todas Parabéns a todas Nós temos que conseguir o programa Eu e a Sónia Vamos falar de uma